Olá, amigos! Como estão? Tranquilos? Bem-vindos, finalmente, ao episódio 4 de Life is Strange, depois de muito tempo. Dessa vez, sem esperar, sem esperar um mês pra jogar, não vou esperar legenda coisa nenhuma, até porque parece que os grupos que faziam as legendas abandonaram, não tão mais legendando, então eu mesmo vou legendar. Então, por esse motivo, talvez os vídeos sejam um pouco... um pouco... um pouco? Um pouco... Um pouco mais curtos do que o normal, ok? Porque, né, senão vai demorar pra sair pra eu legendar tudo. Mas, finalmente, o episódio chegou. Eu quero ver o que vai acontecer. Eu tô bem animado. Eu não sei se eu tô animado ou não. Episódio 4, Dark Room ou Sala Escura. Vamo! Vocês estão prontos? Eu não tô. Praia Alternativa? Como assim, mano? Praia Alternativa? Próximamente, em Life is Strange... Uou! Você não sabe quem eu sou, ou quem você está fazendo! Não nunca me tocou de novo, freak! Vamos falar sobre sua super poder. O que você está fazendo aqui, Max? Stop! Não vem perto de mim! Não agora. Isso não funcionará. Eu sei que isso não é agradável para nenhum de nós. Miss Coffee, por favor, diga-nos tudo. Ei, Estelma e Louise. Isso é a Bracelha de Rachel. Por que você está usando a Bracelha de Rachel? Calma-se, ok? Foi um dono. Max, nós temos que encontrar a Rachel soon. Como você disse, é hora de começar a procurar as informações. Olá! Olá! Eu encontrei fotos de Rachel e Frank. Seria... mais do que um amigo. Eu não acredito que ela estava batendo o Frank. Racheel straight-up lied para a minha cara. Por que ela não disse nada? Então, quem você mais quer dizer? Meu pai, claro. Olá? Não, você não. Você sabe o que é como esperar para o seu pai de volta quando você era criança? Desde que ele morreu, minha vida foi derrubada em merda. Chloe, eu sou incrível! Nós somos incríveis! Olá? Você está ouvindo, Maxine? Isso é totalmente mal. O que mais eu me mudarei? Max Caulfield. Espera. Chloe, você tem um visitante. Ah, tem um tarombadinho, um caranguejinho. Eu não sei se é um caranguejo isso, parece. Gente... O coraçãozinho está pronto. O coraçãozinho está pronto. E aí É estranho estar com você novamente. Eu sei. Estou feliz que nós somos. Foi bom que você me enviou as letras reales. É mais do que qualquer um dos meus amigos. E você até escreveu no papel legal. É tão, Max... É tão pretentoso. Mas eu adoro escrever sobre isso, como um poeta inglês. Você merece o melhor estacionário. É provavelmente mais fácil escrever do que me visitar. Eu não quero dizer isso de uma maneira fechada. Não totalmente. Você provavelmente quer evitar conversas estranhas como essas. Ah... Bem, sim. Sim. Mas a pior coisa que você pode fazer é me tratar como um bebê. Eu ainda quero rir e conversar com meu amigo melhor. Podemos parar? Não. 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 Eu não quero ninguém mais se sentir desculpa por mim. Eu posso fazer isso. Alongo com meus pais. Meu pai ainda se sentiu culpado por comprar um carro. Então foi um acidente com o carro dela mesmo, hein? Culpar o William ou falar sobre o acidente? Vamos falar sobre o acidente que eu quero saber o que foi, mano. Não tem nada a dizer. Não tem nada a dizer. Alguma garota em um SUV me cortou e me fugiu para um carro. Você lembra tudo? Eu vi tudo em tempo de Eu vi tudo em um tempo de Eu senti o meu colap. Eu senti o meu colap. E... E... Foi o último que eu senti em meu corpo. Quando eu acordei no hospital, eu... 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 Eu não sei o que dizer. Não diga nada. Eu estou só feliz que eu consegui ver você novamente. Eu poderia ter acabado de ver o azul como a mulher do Blackwell. Nossa, agora... Agora é aquela garota de Blackwell. Antes elas eram tipo as melhores amigas. Ela é a Rachel, né? Que garota desaparecida... Será que é a Rachel? Não sei, vamos ver. Você quer dizer a Rachel Amber? Você quer dizer a Rachel? Quando foi a última vez que você falou com ela? Uh... Nunca. Eu só li sobre ela nas notícias. Eu nem sabia o seu nome. Você fez? Olha só. Isso é... Um mundo diferente do que quando nós fomos crianças, não é? Depois dessa neve e eclipsa, é mais como o fim do mundo. Não diga nada. Eu não estou tentando te assustar. É só... Parece que a Arcadia Bay está tendo uma meltdown. Eu sei que as coisas parecem out of control, mas... As longas nós estamos juntos... Eu não me sinto medo. Estar com você faz me sentir como uma garota total de criança. Você nem sabe mesmo. Escucha, Chloe... Eu desculpe que eu não fui para ver você mais. Eu estava errado. Você é meu melhor amigo. Não acredito que eu sou para ver você. Mas... Dinheiro... Obrigado por virar pra ver você. Você... Você está fazendo ótimo. Eu não acredito que... Um... Minha... Minha está ficando fria. Talvez nós devemos voltar para meu lugar. É louco aqui. É louco fria. Eu... Não me engano. Tanto. O que é isso? Gente... Hum... E eu vi muita gente me xingando no fim do outro vídeo, porque a Rachel não... A Chloe tava na cadeira de roda, sendo que, tipo, é o final pra todo mundo esse era. Não tinha como mudar esse final. Ai... Essa é uma parte de alta alta. Parece que é alta alta alta. Mas eu sou sorte que meus pais precisam cuidar de mim. Eu sei que é difícil para eles. Eles são orgulhosos que vocês estão aqui com eles. Claro. Especialmente quando eles nem podem tomar uma camada só. Às vezes eu sinto como uma espécie de adolescente. Só para lhes dar uma excusa para me gritar. Pathante, eu sei. Codi... Você é uma ótima fila. Você é gentil e sensível. Quando você nem mesmo tem que ser. Confira-me, eu ainda tenho a minha espécie. Especialmente quando uma enferma tem que assistir enquanto eu pego uma tampa para que ela possa limpar a minha cabeça. Ou quando os médicos me tornam como eu fosse um salário. Eu nem consigo imaginar. Mas você ainda é incrível. Você sempre foi, desde que nós fomos crianças. Obrigada por virar, Max. Eu, uh... Preciso pegar o meu bebê. Uh... Você pode me trazer um pouco de água? Com certeza, amiga. Ah, finalmente! Vamos poder jogar... Os globos de neve. O globo de neve. Tem um skate dentro de um globo de neve. Qual é o sentido disso? Snowdough. Ah, uma rena de neve. Eu acho que não tudo mudou. Olá, Chloe. Ela gosta de animais furtos agora. Oh, cara. Ela tem que usar aquele ventilador apenas para respirar. Triste. Pelo menos, a Chloe não pesa muito. Beleza. Aqui é a janelosa. Dá aquela olhada básica. Chloe olha no jardim e pensa sobre a sua idade. Ela nem pode sentir a árvore agora. Oh, velho. Tô bem triste. Essa é uma olhada séria. Agora ninguém mais me xinga por explorar, né? Depois que eu salvei a Kate. Ah, aqui tá a água dela. Ah, aqui tá a água dela. Computadorzinho, o quê? Nossa, é controlado pela boca. Eu já vi isso. Uou. Chloe pode totalmente controlar o seu computador. É tão ótimo que as pessoas conseguem essa ajuda de hi-tech. É tão incrível. E ela pode pesquisar as redes sociais na web. Maquiagem, mano. Tem o banheirão. Vamos ver o notebook, como é que é isso? Ah, dá pra eu ler. Calma aí. Ah, tá. Aqui é um show do clube. Tá, beleza. Vamos ver o que tá escrito aqui. Bem-vindo ao chat do Hot Wheels. Para sua segurança, não fale nenhuma informação pessoal para ninguém nesse chat. Você é responsável por saber as regras do chat. Tá, então o que você está fazendo? Miss Blue. Deve ser ela, né? Ou não. Estou falando com você. Ah, não brinca. Estou procurando o Quantum Leap. About to binge on. Estou prestes a ler Quantum Leap. Ai meu Deus, eu amo. Scott Bakula é o melhor. So do you. E você também. Eu espero que a gente possa nos encontrar em breve. É... Não se você estiver em São Francisco. Ei, eu tenho que cuidar de algumas coisas do bodywork. Meu corpo? Não sei. É... A gente volta a conversar quando você estiver pra fazer Bakula, tá? É melhor você falar comigo ou lá o cara parou de falar com ela. Eu acho que era ela. Não! Ela é a Ignus? Sei lá, velho. Sei mais nada quem é quem, mano. Vamos dar a agulha pra ela, vai. Aquela agulha é da boa. Tchau. Estou como um adulto agora. Parece que nós fomos crianças em outra vida. O que você lembra sobre nós como crianças? Nós todos temos memórias diferentes. Eu penso em nós como pequenos piratas, correndo e correndo pela Arcadia Bay. Eu também. Mas... Nós ainda somos piratas em nosso próprio caminho. Ah, sim, certo. Veja-me fora, Chloe do Caribe. E... De jeito nenhum eu não vou ficar em um barco agora. Se você estiver comigo. Como você pode ver, eu não posso manter todos os meus amigos de fora. Você tem eu. Eu não deixo você, Chloe. Bem, você também não me visitou muito. Quer dizer, eu amei suas cartas e fotos, mas... Eu sei que eu não estava em um barco muito. Sem desculpas. Eu sou uma perda. Mas... Eu estou tentando fazer as coisas de certo. Como? Cara, você não é Supermax. E eu não estou tentando desculpar você. Isso é o que meus pais são. Não sei se você está solitária. Eles estão bem. Eles te amam. Não vou falar que eles amam ela. Eles te amam muito. Eu sei. Minha mãe e pai são tão lindos. Eles sempre aparecem aqui e fazem certeza que tudo está bem comigo. Eu acho que Joyce e William são incríveis. Max... O acidente tem sido tão difícil em eles. Hum... Nosso insurso assustou. E as previdas médicas são loucas. Eles conseguem pagar? Eu aposto que são. Eles conseguem pagar. Eles pagam todas as previdas. Sem dúvida. Eles guardam as números de mim. Mas não custa muita pesquisa para descobrir que eles custam meus pais quase um milhão do ano. Chloe... Você não é pricelosa. Ah... Sem dúvida. Você é tão gigante. É por isso que eu amo você. Claro que eu sei um gigante quando eu sou um. Veja? Eu sou praticamente um sistema de entretenimento humano. Um... Seria muito legal para se sentiremos juntos e assistir um filme, como quando você vai passar a noite em casa. O que você quer assistir? Ah... Eu acho que estou em um estilo mellow Blade Runner. Eu sempre crio no final. Plus, você sabe que eu sempre quisermos ter correntes como o Pris. Eu sei. Você vai parecer incrível com o cabelo azul. Agora vamos fazer esse show na rua. E você não deveria se dormir em mim como você sempre faz quando você assistir filmes. Mas eu lembro, Max. Eu sinto que eu não vou dormir. Não quando você estiver aqui. Não ainda. Isso deve ser sua máquina de morfina. Nada de suprimentos médicos. Ela tem que usar muita loja para manter seu sangue circulando. O que é que eu lembro é isso? Maravilha Bom, gente, a gente vai assistir um filminho antes ou não, mano? É tão legal que você está aqui de novo Ai, obrigado Obrigadinho, amigo Eu acho que vai ficar pra próximo filminho Porque senão, nossa, vou demorar 4 anos Legendando esse vídeo, daí o vídeo não vai sair a tempo Mas, mano, espero que tenham gostado Desse primeiro episódio Já descobrimos, afinal, qual acidente foi mesmo no carro Era o que eu previ, não lembro se eu falei No fim do último vídeo, mas eu acho que era o que todo mundo imaginava Que, tipo, mostrou que ela ganhou o carro E daí ela não andava A gente já imaginou, né, 1 mais 1, 4 A gente já imaginou que era o acidente dela Ela sofreu um acidente de carro Por isso que ela ficou tetraplégica Então, putz, meio triste, né Mas eu quero saber o que vai acontecer Pelo trailer, nossa, eu não quero ver o que vai acontecer Enfim, gente, espero que tenham gostado Comenta o que acharam, por favor, nos vemos no próximo vídeo Até lá, um abraço, falou